E aí galera, tudo bem? Nós vamos apresentar uma música agora que é a composição nossa Que certamente estará no nosso próximo CD Dupla Alisson Quando eu pensava que não tinha jeito Quando todos diziam meu fim Deus me chamou Dizendo, filho, estou aqui Uma lágrima rolou no meu rosto Aí esperança de novo voltou Ele mostrou pra mim Impossível pra ele é nada Esse Deus maravilhoso Esse Deus maravilhoso Pegou-me lá no chão Me ergueu E hoje aqui estou Esse Deus maravilhoso Esse Deus maravilhoso Pegou-me lá no chão Ele pode mudar a tua vida Ele pode mudar a tua situação Apenas siga confiante Apenas siga confiante Não temo perigo Porque o teu Deus é mais que campeão Não ligue pra o que estão pensando Não ligue pra o que estão falando Deus te chamando Deus te chamou pra ser um campeão Ele vai te levantar Ele vai te levantar Ele vai te levantar Ele vai te levantar Amém.